E no 133 do Inário para o Culto Cristão, leitura bíblica. A Crucificação Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores. Um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também os escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo, Se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letra grega, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo de tu isto, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo, Na verdade, este homem era justo. Lucas 23, 33, 38, 44, 47.